E aí galera, tudo bem? A gente tá aqui passando rapidinho pra dar um recado. Dia 3 agora, segunda-feira que vem, a gente vai tá fazendo o recital dos alunos do professor Jusson Neri. E nós vamos dar uma palhinha de uma das luças que vão ser feitas lá no recital. Isso aí. Alô, no New World, do Aladim. Ih, só que tem problema. O quê? Eu só sei ler aqui em inglês. Tá, ele canta em inglês e eu canto em português aqui. Eu não mando nada de inglês. Vamos lá. Vamos lá. Eu posso te mostrar o que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo. Eu posso te mostrar o que você está fazendo. Eu posso te mostrar o que você está fazendo. Eu posso te mostrar o que você está fazendo. Oversight, base of honor. On a magic carpet ride. A whole new world. A new fantastic point of view. No one to tell us now. No one to tell us now. Oh, where do you go? I say you were only dreaming. Eu posso te mostrar o que você está fazendo o que você está fazendo. O que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo. Eu posso te mostrar o que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo. Eu posso te mostrar o que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo. Eu posso te mostrar o que você está fazendo. Eu posso te mostrar o que você está fazendo. Eu posso te mostrar o que você está fazendo. Obrigado.